Minuto Estação Cultura com Odair Cantamessa Destaque retocável da música popular brasileira, Roberta Sá vem se firmando definitivamente como uma das mais importantes cantoras brasileiras da década. Em seus trabalhos há sonoridades mais contemporâneas, ainda que o velho e bom samba vem sempre costurando o seu delicioso repertório. Com canto leve, a artista potiguar radicada no rio vem transitando na ponte passado-presente, com um pé na modernidade e outro na tradição, que a cantora entoa com swing, dengo e fraseado sutil e elegante. Minuto Estação Cultura com Odair Cantamessa. Literatura, informação, histórias e muita música.